Antes de voltar pra casa diga pro seu coração Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina fica fácil esquecer Você quer meus beijos se eu desejo tanto ter você Então não se feche em outro mundo pra fugir de mim Nossa história de amor não pode terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segurar no peito esse medo de pedir perdão